Fala pessoal, vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia. Entrevista exclusiva com Marcelo Van Raten no canal Revista Oeste. Então, já deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Ajude a gente aí, se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. Não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste. O link do canal com créditos vai estar abaixo na descrição, sem muita delonga. Vamos assistir esse vídeo aí que está pegando fogo em Brasília. O negócio está sinistro por lá, hein pessoal? O deputado Marcelo Van Raten, nós vamos conversar a respeito das expectativas para o Legislativo, que abre os trabalhos nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio de Oeste Sem Filtro. Boa noite. Obrigado pelo convite. Paula, também boa noite a todos. Pioto, Augusto, Silvio e Ana Paula nos acompanham e aqueles que estão nos assistindo online. Milhares de pessoas, aliás, parabéns pelo programa. Obrigada. Deputado, quero começar perguntando ao senhor a respeito do silêncio de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em relação às últimas operações da Polícia Federal envolvendo dois deputados, o líder da oposição, Carlos Jordi, e também o deputado Alexandre Ramagem. Operações que envolveram gabinetes desses deputados e até o momento nós não tivemos uma reação, uma resposta dos presidentes das Casas Legislativas. Gostaria da sua avaliação, como é que está nos bastidores, o que os deputados têm falado em relação à não reação, à inação de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira em relação a essas operações? Olha, Paulo, na oposição a indignação é total. Temos feito pressão, a maioria de bastidores, eu publicamente, inclusive, já me manifestei a respeito desse silêncio de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Um silêncio, aliás, que não se coaduna com a defesa que costumam fazer da Casa e da prerrogativa dos parlamentares quando os acusados que sofrem busca e apreensão são corruptos, cometem outros crimes. Agora, quando não há nenhum tipo de evidência séria de cometimento de qualquer crime por Carlos Jordi e toda a questão envolvendo o delegado Ramagem, hoje ainda foi exposta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, demonstrando uma completa também incongruência entre os fatos elencados ali. Quando acontece esse tipo de perseguição política clara e a utilização da Polícia Federal, a instrumentalização dela pelo Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, nós vivemos um momento de absoluto silêncio dos presidências das duas casas. Então, nós agora que retornaremos aos trabalhos parlamentares na semana que vem, o recesso está se encerrando, vamos ser de pressionar muito fortemente lá da tribuna, das comissões, para que os presidências das duas casas se manifestem e ajam contra esses abusos de autoridade que estão sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, deputado. Vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Adalberto Pioto. Deputado, bem-vindo. Boa noite ao senhor. Por que o senhor acha que eles estão silentes assim, causa e espécie? O senhor já fez menção, mas por que esse silêncio diante de tamanhas evidências? Em primeiro lugar, porque está sendo conveniente para os dois presidentes da casa essa parceria com o consórcio Lula-STF. Eles, na verdade, estão agindo em conjunto. Arthur Lira teve vários processos seus arquivados, inclusive, recentemente, teve uma busca e apreensão a um assessor seu, que inclusive foi pego com dinheiro, que supostamente era ilícito, e o ministro Gilmar Mendes mandou devolver e destruir as provas todas que a Polícia Federal tinha acolhido junto a assessores do seu entorno, porque, como tinha chegado no Arthur Lira, a investigação teria de ser feita inteiramente pelo Supremo Tribunal Federal. O que não é verdade, porque ela não iniciou no Arthur Lira a investigação. Então, nós estamos vendo que há uma conveniência também de Rodrigo Pacheco, que tem sido um aliado de primeira hora dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se transformaram num verdadeiro corpo político, unido, que tem trabalhado nesse consórcio junto com Lula. Agora, por outro lado, o que nós estamos vendo, principalmente no Senado, é que a proximidade das próximas, desculpe pela repetição que faço aqui, mas das eleições de 2026, cada vez se aproximando mais, acaba fazendo com que haja uma pressão sobre Pacheco, porque a população tem pressionado, os senadores, os que lá estão, para tomarem atitudes contra o Supremo Tribunal Federal, porque quem pode fazer alguma coisa realmente é o Senado da República. Então, eu imagino que essa reação que está vindo da base, da população, essa indignação enorme, tem contribuído, inclusive, para que algumas medidas comecem a andar. O Senado da República já tratou das decisões monocráticas, agora paradas na Câmara dos Deputados, depende do Arthur Lira, instalar a comissão especial e deve haver pressão nesse sentido. E acho que outro tema muito importante, que a oposição já elencou como prioritário na semana passada, quando tivemos reunião, é o fim do foro privilegiado, para tirar deputados e senadores do STF e acabar com essa promiscuidade que há hoje entre os poderes. Ana. Boa noite, Marcel. Obrigada pela entrevista. Que bom ver você aí no estúdio com os meus parceiros. Marcel, quero pegar esse gancho que você disse do foro privilegiado. Nós temos criticado aqui muito as notas de repúdio, de toda vez que há alguma inconstitucionalidade contra qualquer um de vocês. E também temos mostrado que a população está cansada dessa conivência, do silêncio, e sempre colocando até o seu nome como um dos poucos nomes de coragem ali na Câmara, que de fato continua operando com a mesma coragem que poucos demonstram apenas nas redes sociais. E aí, Marcel, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte. Entrevistando uma vez o senador Girão, ele disse que uma proposta para a extinção do foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, já foi apreciada pelo Senado. Será que o foro, essa extinção desse foro por prerrogativa de função, não deveria ser um dos principais focos esse ano, já que parece que muitos deputados e senadores têm medo de proteger a Constituição contra ministros do Supremo Tribunal Federal exatamente por causa do foro por prerrogativa de função? Eu sei que tem muita coisa que o Congresso precisa resolver, mas será que isso, como prioridade, não colocaria muitos parlamentares de pé novamente e não ajoelhados com medo do Supremo Tribunal Federal? Sem dúvida, Ana Paula. Antes, só quero lamentar que a gente não está se encontrando pessoalmente, mas tenho a alegria de estar aqui nos estúdios da West Wing, aliás, ontem também visitar aqui, recebi o convite da Paula e dos demais para estar aqui no estúdio, estou muito contente de poder presencialmente participar aqui do programa em São Paulo, agradeço demais o convite. De fato, o fim do foro privilegiado vai aliviar muito essa relação que há entre deputados e senadores e os ministros do Supremo Tribunal Federal e retirar esse receio que muitos têm de serem julgados pelo Supremo, porque vai aí para a primeira ou segunda instância, qualquer processo contra deputados e senadores. Esse é o correto, isso é o que deveria sempre acontecer. Na verdade, na verdade, a ideia do foro por prerrogativa de função é que crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, que afetam a sociedade como um todo, teriam de ser julgados mais rápido e por isso, por atingirem tantas pessoas, teriam uma solução mais célebre, se criou esse foro por prerrogativa de função para os deputados e senadores. Acontece que está sendo usado de forma completamente errada, criando e estreitando laços de amizades e de promiscuidade e de receio também entre deputados e senadores e ministros do STF que levam a essa situação lamentável que nós vivemos. E concordo com você quanto à questão das notas de repúdio. As pessoas estão cada vez mais cansadas de ver notas de repúdio, de manifestações. A crítica realmente é necessária para que haja realmente mais atitudes no sentido de fazer com que esses abusos de autoridade cessem. Mas, por outro lado, nós vemos também que até a manifestação de muitos deputados que nós esperávamos estarem mais atuantes no sentido de defesas prerrogativas não acontece. Então, é uma situação muito triste que nós vivemos no Brasil de censura promovida pelo governo e de até autocensura das próprias lideranças que deveriam estar no exercício dos seus mandatos, representando, de fato, seus eleitores e cidadãos brasileiros que não aguentam mais a situação em que hoje nós estamos vivendo. Para quem está nos acompanhando pelas rádios e web rádios em todo o Brasil, nós estamos recebendo aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o deputado Marcel Van Hatten. Silvio Navarro faz a pergunta. Deputado, pegar o fio de onde o senhor parou. O senhor falou em censura. E eu acho que dentro desse consórcio que o senhor cita e que nós citamos aqui também que de governança do Brasil, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, há uma verdadeira obsessão pelo que eles chamam de regulação das mídias ou redes sociais. O nome correto é censura. O senhor acredita que eles vão retomar a carga de novo? Tem o PL 2630 ou alguma outra frente para tentar passar ali no plenário do Congresso e tem chances de ir numa segunda rodada, uma segunda tentativa, ano passado não deu certo, passar? É muito perigoso, sim, Silvio. Essa pergunta é fundamental porque nós precisamos estar completamente alerta para essa situação. Nós não podemos deixar que a censura seja institucionalizada no Brasil por meio de projeto de lei, inclusive para que os ministros que já tomaram decisões anteriores, tanto no STF como no TSE, no sentido de censurar meios de comunicação, censurar jornalistas, censurar cidadãos, censurar parlamentares, vejam os seus atos passados, justificados por uma lei nova aprovada. Porque esse também é um dos objetivos da aprovação dessa lei. é fazer com que eles limpem a própria barra porque sabem que cometeram ilegalidades, sabem que cometeram inconstitucionalidades. E esse consórcio que se está formando entre STF, Lula, PT, na verdade foi a forma que o PT encontrou de poder se manter, primeiro de voltar ao poder e de se manter no poder, porque o grande objetivo do PT sempre foi fazer do Brasil uma grande república sindical, aos moldes soviéticos, socialistas, que é a inspiração do programa partidário do PT. Mas viu que, pelo menos nesse momento, isso não seria possível e teve de dividir poder com ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão hoje colaborando, e uma parte expressiva da mídia tradicional também, que está aliada a este governo e servindo, inclusive, de assessoria de imprensa oficial, algo vergonhoso. E por isso eu faço questão aqui de elogiar a Oeste, porque como eu dizia antes, ontem, para os demais colaboradores aqui, tanto da revista como dos meios digitais, a revista não é apenas necessária, ela é, a Oeste como um todo, indispensável nesse momento que nós vivemos no Brasil. Augusto Nunes. Deputado, eu começo a achar que a eleição dos senadores de 2026 é até mais importante que a do presidente da república. São dois, né, os senadores que serão eleitos por cada estado. O senhor é candidato ao Senado, pretende mudar de casa, porque o Senado é quem lida com o Supremo. Sem dúvida. Será que você examina isso? Eu sei que já há um movimento para fazer esse candidato. Não, eu já estipulei no início do mandato de deputado federal que meu objetivo seria, para a próxima eleição, ter uma cadeira no Senado da República. É claro que isso depende de outros fatores até o ano de 2026, mas nesse momento estou trabalhando com esse objetivo de, concluindo o mandato de deputado federal, concorrer ao Senado da República. Mas o objetivo maior é o de que o Rio Grande do Sul e os demais estados da federação tenham dois senadores que representem aquilo que nós defendemos. Por exemplo, hoje o Rio Grande do Sul tem um senador muito bom, que é o Luiz Carlos Heinze, do PP, mas tem também o senador Paulo Paim, do PT. Então, nós estamos com 50% da capacidade de poder mudar as coisas hoje com essas duas cadeiras que foram escolhidas pelos representantes, pelos representados gaúchos, pelos eleitores, no ano de 2018. Então, nós temos que trabalhar, acima de qualquer vaidade pessoal, com o foco de eleger dois senadores de direita no Rio Grande do Sul e no restante do Brasil, porque são 54 vagas que se renovam. Vocês imaginam, quem está nos acompanhando, o que aconteceu em 2022, após as eleições, foram 27 senadores e a maior parte deles de direito, que se mantiveram, aliás, muito mais do que, lamentavelmente, deputados, que nós estamos acompanhando troca-troca na Câmara dos Deputados, mas no Senado houve uma manutenção de fidelidade ao projeto político de direita muito maior nesse mandato, que está consolidado aí desde a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado, em 31 senadores de oposição, 30 a 32, dependendo da votação. Então, está consolidado com no mínimo 30. O que significa? Que para ter maioria a mais um no Senado, nós precisamos de, 81 ao total, 41 senadores que defendam a Constituição e façam impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal uma realidade, porque eles estão descumprindo a lei e descumprindo a Constituição. Então, nós precisamos trabalhar muito fortemente, e essa é a grande preocupação do Supremo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, porque eu tenho convicção de que ele sabe que ele é o primeiro da lista a ser impeachado, uma vez que tenhamos essa maioria no Senado. E ele tem dobrado a aposta, tem perseguido politicamente mais e tem tentado intimidar a oposição, intimidar os parlamentares, tanto deputados e senadores, com essas buscas e apreensões completamente abusivas. E é por isso que nós precisamos reagir ainda mais fortemente, defendendo o que nós acreditamos e fazendo do nosso caminho até 2026 um caminho de, realmente, vitória para que a gente tenha uma maioria consolidada no Senado. A boa notícia, Augusto, é que essa reação lá do Pacheco, do Senado, da República, em contraposição ao Supremo Tribunal Federal, já é fruto dessa pressão popular. Porque os senadores que lá estão e que vão concorrer à reeleição, mesmo os que não fazem parte da oposição hoje, já estão sentindo, como se diz no Rio Grande do Sul, o cutuco. E sabem que, se não derem resposta à população, a reeleição deles estará severamente prejudicada. Deputado, quero só registrar aqui que são 60 mil telas, nesse momento, acompanhando nossa entrevista, exibindo o Oeste sem filtro, além, claro, de todas as rádios e web rádios. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da possibilidade de anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Inclusive, é o tema da capa dessa edição da Revista Oeste, assinada por Augusto Nunes. Eu arrisco a dizer que talvez sejamos o único veículo apontando para essa situação que a gente está vivendo no país já há um ano. Os perdoados não perdoam, está aí na tela. E aí, eu queria também ouvi-lo, qual a sua percepção da possibilidade de um projeto de lei ser votado no Parlamento. Acho que são dois projetos de lei. Um do deputado Alexandre Ramagem, o outro do senador Hamilton Mourão e também tem uma PEC do Márcio Bittar também sobre esse tema. Qual a chance e a possibilidade desses projetos avançarem no Parlamento? Olha, parabéns pela capa da Revista Oeste. Essa já é uma capa histórica, a matéria do Augusto Nunes também. Ela diz tudo. Os perdoados não perdoam. E por quê? Porque está na índole do esquerdista radical marxista de não tratar o seu adversário como um oponente a ser vencido na política, na democracia, pelo debate, pela exposição de ideias. Mas, na verdade, o que eles veem é um inimigo a ser eliminado. Esta é a ideologia marxista. Onde quer que o marxismo chegou ao poder no mundo, foi assim que aconteceu. A oposição foi eliminada, foi caçada, foi presa, foi torturada. E por isso nós precisamos insistir nessa tecla da anistia para os presos políticos do dia 8 de janeiro e também na hipocrisia da esquerda que recebeu anistia lá atrás. Aliás, foi uma anistia geral e hoje não quer sequer tocar no assunto. Pelo contrário, diz que não vai ter anistia. Agora, também é importante lembrar que se não fosse o governo federal e a sua omissão, inclusive colaboração durante o 8 de janeiro, essa tragédia não tinha acontecido. Porque a Força Nacional estava lá de prontidão. Mais de 40 órgãos do governo federal tinham avisado o ministro Flávio Dino de que aconteceria alguma coisa no dia 8 de janeiro. Nós temos o episódio das filmagens, das câmeras, câmeras todas de segurança e suas gravações apagadas. Isso demonstra apenas que esse governo teve responsabilidade direta no que aconteceu no dia 8 de janeiro e por isso mesmo também não tem nada de união e reconstrução, como diz o seu slogan. Muito antes, pelo contrário. O que a esquerda sempre pregou é desunião, é conflito e guerra de classes, primeiro econômicas lá na teoria marxista, depois vieram com toda a questão racial, agora vem de gênero. Pode ver, eles sempre querem dividir e não querem reconstruir nada. Muito antes, pelo contrário. Por onde a esquerda passa é como gafanhoto na lavoura. Destrói tudo. Agora mais de 230 bilhões de déficit. Acabou de ser anunciado pelo governo e pode ter certeza que a situação, lamentavelmente, ainda vai piorar ao longo desse ano. Piotr. Bom, pessoal, é isso aí. Eles não conseguem aceitar a oposição porque eles não conseguem se opor à oposição. É bem simples de explicar isso. Olha o rumbo nos cofres públicos no ano de 2023. Só foi superado pelo ano de 2020. E todo mundo sabe muito bem o que aconteceu em 2020 no mundo. No mundo. Tem como a oposição não ganhar desses caras? Não tem como não ganhar. Se eles jogarem limpo, a oposição sempre irá vencê-los, tá? Se a mídia tradicional deixasse ou expusesse toda a barbaridade, toda a bagaceira que vem sendo cometida nesse governo, todo mundo saberia quem realmente eles são e iria cair o mais rápido possível, né? Não iria durar muito tempo. Mas como a mídia tradicional vendida, né? Falam apenas o que eles querem que seja dito. Porque acontece muito, né? Mas aqui no Revista Oeste, no canal Revista Oeste, no caso, né? Eles não recebem nenhum quest aí dos poderosos. Então, não tem que estar escondendo tal notícia ou notícia A ou notícia B ou maquiando alguma notícia aqui ou por lá, né? Eles, a mídia tradicional, quando o assunto é pra pegar o barbudinho de jeito, eles fingem que não vê e foca a matéria em outra coisa, cara. Você tá vendo ali falar em vários lugares, só que a tradicional mesmo, não vimos, não estamos sabendo de nada. Mas quando era Bolsonaro, era Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro de noite. Bolsonaro, 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 Bolsonaro noite e dia. E o Bolsonaro, se ele fizer um canal aí de TV, hein, rapaz, de jornal, ele ganha dinheiro, hein? Porque a live do homem já passou aí dos 5 milhões de visualizações do dia que foi feita pra cá, antes de ontem, né? Mais de 5 milhões de visualizações aí. Isso porque ele não tava fazendo, tá, gente? Quem trabalha no YouTube aí sabe que você precisa tá se movimentando bastante pra não cair o engajamento do canal, né? Então, o canal dele provavelmente tava muito tempo parado. E se não fosse isso aí, se tivesse numa constância de postar vídeo, de fazer live, 5 milhões eu acho que seria... Poderia bater aí ao vivo, né? 5 milhões ao vivo. E o homem é brabo, tem audiência porque fala a verdade. Só que é uma verdade sem filtro, né? E os idiotizados, os que gostam da picanha, só que a picanha nunca vai chegar, gostam da mentira, gostam da máscara, né? Gostam de ver a mentira vestida de verdade. Aí fica difícil. E aí